Galera, hoje aconteceu algo insano, insanamente insano, acho que isso galera, nunca aconteceu com... Mano, eu acho que uma probabilidade de 0,0000001% galera, e eu quebrei esse 0,001% galera. Eu fui deixar hoje a noite farmando, eu nunca tinha pegado mítico nesses baús, ai ó, já dei até a dica né, nunca tinha pegado mítico em nenhum baú tá, eu deixei farmando aí em todos, mas galera, nessa área, área 51, galera, eu não peguei um mítico, não peguei dois míticos, não peguei três míticos, não peguei quatro, mas sim, cinco míticos galera. Eu virei o rei dos míticos em uma, mano, fiquei milionário, mano, fiquei milionário dos míticos galera, o que que é isso, mano, o que que é isso? Nossa galera, o negócio tava feio aqui, mano, o que que é isso galera? Eu não tô entendendo esse jogo mais, galera, o jogo tá doidão, o jogo me deu, acho que cinco, mano, um por cento de chance, beleza? Então galera, eu realmente acho aí que é muito bom, muito bom mesmo, muito bom, muito bom, e galera, olha, nossa, agora eu vou upar aqui ó, meu mítico das últimas áreas, meus míticos né, mano? Tá difícil aqui né, galera, tá difícil, porque é muita emoção né, velho, é muita emoção, e galera, sim, cinco míticos num dia, mano, não é normal, cinco míticos em um dia, galera, nossa, isso aí não acontece, isso aí é raro, isso aí é um caso raro do raro, beleza? Aí sim, beleza, mano, bora lá, então, ok galera, ah é, inclusive as missões galera, elas valem a pena pegar, só que a antiga área que eu tava, não estava dando tanto dinheiro né, mas eu estava coletando que eu sei que ela aumenta, beleza? E aí eu espero, na próxima área, ter um baúzão, porque na próxima área com baúzão galera, eu pego bastante missão, e aí iguala a área né, tipo, vai demorar muito, porque sempre é muito rápido essas missões e elas dão pouco dinheiro, às vezes, às vezes né, tem umas horas que elas dão muito dinheiro, então, que nem eu tava aqui jogando, sabe depois daquele vídeo, o serelepizão das galáxias da galera, mano, então, depois do vídeo, eu estava jogando, aí a missão começou a dar um QAV, um QAV, um QAV, naquele presentão da dungeon, sabe? E aí galera, foi assim que eu consegui as espadas blindovski daqui né, que nem eu, já tô com uma espada aqui, custa acho que a metade de QIV né, agora a próxima custa 2 QIV, Então é só a gente fazer o ruxadão meu irmão, ruxadão, e galera, a próxima área lança daqui 2 dias, eu vou estar também trazendo pra vocês, logicamente, velho, que isso? Oxe, tá descendo essa dungeon galera? Ué, calma aí, mano, só tá acontecendo caso misterioso agora, velho, oxe, a dungeon ali ó, descendo, que doido mano, que dungeon que desce, mano, não, pera, pera, Que dungeon que desce? Oxe, oxe, a dungeon descendo, ia lá, ô louco, a dungeon descendo, olha, olha isso mano, nossa, vamos mandar aqui a pubiano, vamos mandar a pubiano? Oxe, 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 ô louco, a dungeon tá descendo galera, a dungeon tá descendo mesmo, haha, então galera, Cara, mano, o negócio aqui tá nervoso, logicamente né galera, vou ver aqui ó, quebrando mais caixa, olha só mano, olha só isso, olha só que doido mano, nossa galera, eu tô aqui, Uma criança aqui descobrindo essas missões do unboxing, né galera, realmente muito dominosa, uma criança, hein, bem, eu sou criança, Olha só, tá descendo? Antigamente não descia né galera, vocês viram no último vídeo? Não estava descendo né, velho, essas dungeons, Essa dungeon não tá normal não, será que o dono do jogo atualizou? Eu não sei galera, porque tá bem diferente da dungeon que estava antes, lembra? Eu fiz até um vídeo abrindo as caixas, ela era retinha, agora ela fica descendo mano, fica descendo direto, 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 que isso velho, Bora, vamos aqui ó, quebrando, quebra mais caixa, quebra mais caixa, quebra caixa, eu gostei, na minha opinião eu gostei muito galera, Porque dá aí mano, o que, a dungeon, uma dungeon separada né, fica aquele negócio repetivo, mas eu tô aqui sentindo falta do baúzão hein, Sinceramente, eu queria testar essa espada no baúzão galera, porque, nela vai dar bastante dano e as missões vão começar a dar muito dinheiro, E eu vou ficar pegando toda hora, porque eu tenho muito dano na espada, mas eu não consigo utilizar nos baúzão meu irmão, tá ligado? Porque o baúzão tem muito mais vida, e assim eu vou tirar bastante vida dele, e eu vou conseguir completar a missão né galera, beleza, beleza, Porque as caixas estão tendo pouca, aí ó, aí ó, as caixas estão tendo pouca vida, e aí galera, quando eu quebrar esse baúzão, ó, vocês vão ver o dano, Olha a missão ó, viu, olha a missão, ó a missão, ó, viu, vocês estão vendo a missão, missão aqui ó, vai de novo, vai de novo, vai, vai, pim, pei, 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 ó, só missão, Então galera, realmente convence também muito esses baúzão ocidental, noidão das galáxias galera, bora lá então, que é o presentão né, Presentão, famoso presentão aqui, beleza, em busca também do mítico dessa área, imagina, pegar um mítico dessa área, velho, deve ser igual, Mano, aí você fica poderosa, imagina, pegar um mítico, quero também pegar um mítico dessa área hein galera, falar pra vocês também, né, que o mítico dessa área Compensa também, beleza, bora lá então, ok, aí sim ó, 560, que é a V mano, beleza, ok, vamos lá, coletando mais, coleta mais, coleta mais, só vai na coletação mano, De dinheiro aqui no game, já bora lá então, aí ó, só 40 mano, então a gente consegue farmar bastante ó, bastante dinheiro e bastante aqui missões né, Porque com as missões a gente ganha bastante dinheiro também, nossa, é isso galera, então precisa de um baúzão pra ele igualar a sua área, E nem eu disse né, porque senão as missões acabam dando pouco dinheiro, porque suas missões ainda, digamos assim, não estão fortes né, Você precisa ficar upando elas, que aí elas vão ficando mais difíceis e você vai ganhando mais dinheiro né, Então bora lá, ok, ó, já vamos encantar, não vou encantar nem mais minha bag velho, que essa área é totalmente na frente dessa bag que eu tenho galera, Então agora eu vou só encantar esse hatch né, e ficar aí a procura do mítico da última área né velho, imagina agora aí, o mítico da última área, Como que deve ser galera, o negócio deve ser doido, e eu achava que já era um hatch ali, mas é um misc né galera, da área, Já vamos fazendo essa dungeon, e galera, depois eu vou chamar os pró do unboxing aqui, pra fazer a última dungeon né velho, Só os pró dos pró player velho, eu vou chamar o Bian, o Bian já deve estar chegando aqui, que eu vi ele na área dos dinossauros, Lá no vídeo dele galera, no último vídeo, corre lá já assiste, manda só o vídeo epicamente épico né, Já não viu, corre, 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 já bora lá galera, já vai farmando aqui ó, e completar mais uma missão, Vocês vão ver o diferença de dinheiro ó, 48, que é a V, agora, esperar, eu achar mais uma caixinha, Aê, foi, olha aí galera, vamos lá, coletar aqui, vamos ver, olha aí ó, 48, vai dar bastante galera, A gente no mínimo aumenta pra um 100, beleza, que é aqui sem quave né, vamos aqui ó, está aumentando, Então galera, é isso, é isso, é isso velho, vamos tá voltando lá pra Simão, pra Simão, e vamos tá colocando uma nova espada né galera, Aqui, beleza ó, quando aparece, é, o inscrito comentou, quando aparece que tá branco aqui, quer dizer que eu tenho dinheiro pra comprar, E quando está aqui vermelho, não tenho dinheiro, e quando está azul, quer dizer que eu já tenho, beleza? Então assim de longe, você já consegue ver, e aí você analisa se você tem dinheiro ou não, Então ó, já vamos comprar Steam Pumpkin, agora sim hein galera, vamos ver lá, ó, vamos descer, desce, desce, Vamos ver esses degrais né, olha isso que doido galera, muito legal, muito bacana mesmo essa nova área ó, Olha o tanto da dança que a gente já fez, realmente galera, curti bastante hein, vocês curtiram? Então é isso galera, realmente espero que vocês tenham gostado, aqui mano, mais um vídeo épico de Ambocha Sanga Simulator, valeu, e é nóis, valeu, falou, e fui! Ambocha Sanga Simulator